Música Bem vindos ao Mais Chufa do Presto E o programa de hoje é um programa pequenininho Porque é um desafio Aqui a gente está fechando, terminando o ano Mas eu vou deixar um desafio para vocês Para um começo de 2021 Com um novo quadro Que vai acontecer toda segunda quarta-feira do mês Pelo menos essa é a minha ideia E é um quadro participativo O que consiste em ele? É um clube de leitura O Rua Menezes, um dos seguidores aqui do canal Que comenta de vez em quando os vídeos Ele soltou uma ideia Que é mais ou menos um desafio E eu resolvi aceitar E vamos ver o que vai dar Bem, enfim, depois de tanta enrolação A ideia é ler Mágico Vento Mas de forma todo mundo junto Quer dizer, todo mês eu vou trazer um vídeo aqui Para comentar as edições que a gente leu durante o mês Do Mágico Vento Mas para comentar os comentários De quem enviar comentário Olha, super redundante Mas a ideia é que Bem, o Mágico Vento, criação do Jean-Franco Manfred Eu já fiz um vídeo aqui no canal Faz, acho que foi 2018 Já faz bastante tempo Traçando um perfil de quem é o personagem Atualmente ele está sendo publicado pela Mythos Tanto no formato graphic novel colorido Aquele formato grandão Quanto no formato italiano Está fazendo um super sucesso Se eu não me engano já foram 10 10 ou 15 edições do personagem Relançadas no formato italiano Nesse momento acho que foram 10 A Julia que está na edição número 15 E aproveitando todos esses lançamentos O retorno do personagem Na própria Itália Na própria Sérgio Bonnelli Editore Que também vai ser publicado aqui pela Mythos Essa história já é posterior A gente pode deixar para depois Eu vou fazer a resenha Mas num vídeo comum Bem, pegando tudo isso É um personagem muito legal E a proposta é que a gente leia junto Todo mês a ideia é ler 5 edições Para janeiro a gente vai ler a edição número 1 a 5 Lê em ordem E ao longo de dois anos A gente deve terminar esse clube de leitura E depois Se durar esses dois anos Se fizer sucesso Se funcionar A gente dá continuidade com outras Com outras possibilidades Outras histórias Que... Bem... Deixa isso daqui Para dois anos Por enquanto vamos focar em ler o Mágico do Vento Vocês enviam comentários Comentários sobre o que vocês acharam da obra Das 5 edições O que elas trouxeram para vocês de diferente O que despertar em você Gostaram do Mágico do Vento? Não gostaram do Mágico do Vento? Quais são os defeitos? Quais são as virtudes? De cada uma das revistas? E aí eu vou ler esses comentários Vou comentar esses comentários Fazer um breve... Um breve resumo Do que é cada história Cada edição Em geral cada edição Ela se encerra Nela mesma Embora tenha uma cronologia Uma linha cronológica Mais... 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 Fechada Do que outras séries da Bonelli Então... Bem... É isso Eu estou indo e voltando Mas a ideia é Lermos todo mês 5 edições Do Mágico do Vento E depois Eu leio esses comentários A gente conversa Nesse... Num vídeo Colaborativo Para onde vocês mandam a mensagem? Tanto pode escrever aqui Nos comentários desse vídeo Como pode enviar Para o... Marcelo Underline Gaudio Arroba E arroba .com.br Que é o e-mail E-mail que eu tenho E-mail pessoal E aí lá eu Junto tudo isso Para no mês No dia em questão A gente fazer esse vídeo O primeiro vídeo Então Que vai ser o primeiro Vídeo comentário Vai ser a segunda Quarta do mês Toda a segunda Quarta de cada mês Vai ser dia 13 de janeiro Então No dia 13 de janeiro A gente vai comentar Vai fazer o primeiro vídeo Clube de leitura Mágico Vento Do Chapéu do Presto Espero que vocês participem Quem não conhece o personagem Dá uma lida No... Pega essas 5 edições Leiam E participem Se querem saber um pouco mais Sobre quem que ele é Entra no próprio Chapéu do Presto Tem esse perfil Que eu fiz do personagem Ou venha completamente cru E aproveite A própria leitura E veja o que vocês Qual a experiência de vocês Sem conhecer nada sobre ele Detalhe Eu não falei quase nada Só falei que teve 131 edições Não, acho que eu não tinha falado Tem 131 edições Foram lançadas na Itália Já foi Terminada a série Ela foi Tem Especiais Foram lançados esse ano E Bem É uma história Bem legal Mesmo E acho que Vale a pena Vale a pena Ir atrás Vamos ver qual é A desse A desse Programa novo Que eu estou propondo Aproveitando a ideia Do Juan Meneses Então é isso Agradeço ao Juan Meneses Agradeço a todo mundo Que comenta Eu converso com várias pessoas É super divertido A parte dos comentários Dos vídeos Porque a gente Conversa sobre Praticamente qualquer coisa Não necessariamente O que o vídeo O que eu Trouxe no vídeo A resenha Que eu apresentei no vídeo Mas é É um local Bem Bem divertido Eu estou gostando bastante De fazer o canal São seis anos Já Dele Vai entrar no sétimo Já É É tempo pra caramba Numericamente A gente não cresceu tanto Mas a gente cresceu em qualidade Porque as pessoas que estão lá São realmente Bem Bem divertidas Eu gosto bastante de vocês Enfim Vou ficando por aqui E vocês sabem tudo Aquilo que eu falo sempre Assina o canal Curta o vídeo Assina o canal Compartilha o vídeo Compartilha esse Pra trazer pessoas Pro clube de leitura Do Mágico Vento Me siga no Instagram No arroba pra sugáudia Onde eu falo sobre filmes e séries Me siga também no Instagram Que é o Fortaleza Quântica Onde eu tenho É um podcast Que eu comecei Agora em novembro Já fiz vários Vários programas A gente vai Colocar o pé no freio Fazer só dois por mês Mas inicialmente Entramos num Num looping enorme De fazer vários Tem dois ainda pra sair Um provavelmente Sai hoje No mesmo dia Desse vídeo Que é um vídeo Comentando sobre O que a Disney Vai trazer Nesses próximos anos E o outro Que é um tributo A Richard Corby Um quadrinista Bastante importante Que morreu no início No início de dezembro Dia 2 de dezembro E no final A gente ainda Menciona alguns Outros quadrinistas Que morreram Logo de 2020 Foi um ano bem Pesado Pra todo mundo E falar sobre Os quadrinhos É só uma Pequena parte Que nos toca Por sermos fãs Mas que representa Um pouco De todo o caos E de tudo de ruim Que foi esse ano Porém Teve coisas boas A gente ainda está vivo Vamos Que o 2021 Seja muito melhor E esse clube de leitura É também Pra tentar Trazer coisas novas Movimentar o canal E trazer uma coisa Uma coisa um pouco divertida O Mágico Vento É divertido Ele tem questões Importantes Sendo debatidas Mas ele Acima de tudo É divertido Pra caramba É isso Já falei demais O vídeo era pra ser bem menor A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos